Aproveitar agora fazer uma manutenção no Landau, fazer a troca de óleo do motor E já que estamos com o carro no macaco, o Cascão já vai dar uma verificada no diferencial dele Já coloco um óleozinho novo, já garante a pisada Vamos ver como é que está o diferencial Já que abrimos o diferencial do Landau, vamos ver como é que está a situação dos dentinhos dele Mas está bonito o diferencial? Está tudo bonito O que é essa manchinha aqui do óleo mesmo? Essa é a espuma do óleo Espuma do óleo O pino dele também não tem folga? Não, não tem nada Ah, então está beleza O pino para ver folga vem aqui Certo Se não mexer aqui, já faria a folga aqui Ah não, beleza, está bonito o diferencial Está bonito, está sim Show Obrigado, Cascão Valeu Olha aqui, ó O óleo do motor está escorrendo Daqui a pouco botar óleozinho novo Aproveitar aqui para fazer o rodízio dos pneus Esse lado aqui, ele come bastante pneu usando a cidade Aí vamos colocar esse aqui do óleo de lá que está um pouquinho melhor Olha aqui, ó Está melhorzinho de borracha Vai pouco óleo no motor do Landau Agora sim, o Landau está revisado Só trocar aquele pisca ali que está quebrado Quebrei no último encontro de carros antigos O caminhão jogou uma pedra O caminhão jogou uma pedra e quebrei ele Depois de trocar esse pisca o Landau já vai estar revisadinho Mas isso eu vou deixar para amanhã Agora sim, o Landau é revisado Vamos para a autoelétrica para trocar o pisca Está quebrado De repente até trocar os dois pisca Para ficar o parzinho igual Consegui o parzinho original Mas ali da parte mecânica O que a gente fez foi trocar o óleo do diferencial Ele tinha um pouco de limalha Que é normal do funcionamento dele A gente verificou o nível do óleo da caixa Trocamos óleo e filtro do motor E na parte da direção hidráulica Foi completado o óleo também E também foi completado o nível do líquido de arrefecimento E de freio também Coloquei o DOT 3 Agora só falta calibrar os pneus Já que foi feito o rodízio dos dianteiros Vou calibrar eles Deixar bem cheinho Para não comer pereu por fora Mas olha O Landau está show de bola para andar Tu viu ali andando no calçamento Que legal E olha aqui Para andar no asfalto É a mesma coisa como se estivesse andando no calçamento Carrinho bem silencioso Passar no viaduto aqui O carro é grande Olha só que legal Dá uma aceleradinha Aqui embaixo né Olha só Baita carro Vamos para a auto elétrica Mas eu estou muito Nutella Trazendo a auto elétrica Para trocar o pisca Pegar eu mesmo Vou tentar trocar aqui Deve ser fácil Vamos ver Olha aqui ó Dois parafusinhos aqui Dois parafusinhos aqui Mas vou eu mesmo trocar esse pisca Vamos lá Vamos desmontar então Olha aqui ó Agora vamos tirar Aqui o pisca Para ver O que a gente encontra aqui Só os cacos Só os cacos Só os cacos aqui do pisca E aqui Tinha um bichinho morto ali dentro Mas a pedra não ficou dentro do pisca Aqui ó Aqui ó Pisca quebrado Vai sair E agora vai esse outro aqui Ó Pelo menos ele é Original Ford Agora é só Agora é só montar Colocar o acabamento aqui E os parafusinhos A gente já monta No landau Feito o brique Troquei o pisca Sai o pisca quebrado Entra Pisca melhor Comprei ele Usado Mas original Tem desgaste Marcas de uso Mas pelo menos Fica combinando Com o pisca do lado de lá Assim a gente Gabarita o landau novamente Esse pisca aqui Eu quebrei Indo para o encontro Do carro antigo Caminhão jogou uma pedra E quebrou o pisca Que bom que tem Essas peças usadas ali Para o cara conseguir Trocar Sem dar diferença De cor De um lado para o outro Se só tivesse peça nova Eu ia ter que trocar o par E mesmo assim Tem umas peças ali Que não são de tão boa qualidade Então por enquanto Está revisado o landau